A qualidade de vida, principalmente de um trabalhador que necessita utilizar o transporte público e as vias de acesso diariamente tem sido algo de debate em todo o mundo. Na minha opinião, a mobilidade urbana é o ire e vir das pessoas pela cidade. A mobilidade urbana são as vias que nós temos na cidade para a gente nos locomover, certo? Boa! A ida e volta de casa para serviço e de serviço para casa. Bem, eu entendo que é um meio muito difícil da pessoa se locomover, porque todo mundo sabe como é que está o trânsito hoje em dia, as obras, tudo. Então é muito difícil a locomoção das pessoas. Esse desafio ganhou um termo para a mobilidade urbana, uma das principais questões das cidades de todo o mundo e interfere diretamente sobre o acesso a diferentes pontos das cidades, incluindo o local de trabalho e ao meio ambiente. É a condição dos ônibus, né? Aumentando mais o ônibus e talvez diminuindo o custo de carros. Bom, eu acho que eles deveriam investir mais no sistema metroviário. Se tivessem umas leis de trânsito com relação à placa de carro que tal dia sai com tais placas de carro, eu acho que iria facilitar muito o transporte. Não, eu acho que as ruas não comportam a quantidade de carros que tem na cidade atualmente. Então, por isso, o que eu acho que tem que investir mesmo é no metrô, no metrô subterrâneo, que aí vai desafogar as ruas urbanas, com certeza. Como uma cidade pode crescer, gerar renda, emprego e ao mesmo tempo renovar suas estruturas de transporte? O planejamento melhor, se não é melhor, talvez os sindicatos se reunirem e alternar os horários de entrada. Por exemplo, pelo horizonte todo mundo sai de casa no meu horário, 6h40 da manhã. Se você sair 6h30, você já percebe a diferença, o trânsito está menor. Todo mundo sai do meu horário, porque todo mundo entra no meu horário. O banco abre no meu horário, o comércio abre no meu horário, todo mundo abre no meu horário. Se alternar, o cara que trabalha no banco pode utilizar o comércio até um horário mais tarde. Então, um abriria num horário com o outro, aí você vai conseguir mesclar. Por exemplo, passar na avenida Cargos Luz, 7h da manhã é um caos, ninguém anda. Se você passar lá agora, uma e meia da tarde, você pode passar 120, lá que não tem ninguém. Mas então se fosse mais distribuído, melhor distribuído, ficaria melhor. Aí passa, tem a igreja, e cheguei na escola. Não, meu caminho ficou perfeito. Meu caminho passou por cima do tiozinho lá. Gente, eu acho que eu só moro mais longe da escola. Lógico que você dá uma volta, hão. Não dá uma volta não, eu vim descolar por essa volta toda, sabia? É, o corpo que o Irã faz para ir para a escola. O KMD parece que ele mora na porta, porque só eu faço tudo. Tchau!